Boa noite a todos, amigos e amigas. Estamos chegando para mais uma transmissão do Junto e Mixado e eu sou o DJ Lorim, falo de Belo Horizonte para todos aí no Junto e Mixado. Junto e Mixado que tem suas edições toda segunda e terça, partidas 21 e 30, diversos DJs e vários estilos musicais. Vamos de som aqui, hoje vamos relembrar um pouquinho, começando aqui com o bar Come Together, é o Junto e Mixado. Junto e Mixado! Juntando e Mixado diversos estilos musicais, tendências e DJs. Juntando e Mixado diversos estilos musicais. Mixado diversos estilos musicais. Mixado diversos estilos musicais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E as I told you before, let's go, 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 let's go. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto